E a importância das empresas, elas sempre buscam se inovarem. E eu quando falo inovar, não é só no atendimento ao cliente, não é só a questão do produto, mas até a imagem da própria empresa para passar a imagem para o consumidor. Qual a importância disso? A importância é toda, é 100%, não tem como fugir disso daí, entendeu? Pronto, a minha loja, vou usar um exemplo, né? Todas as lojas da cidade, elas davam 30 dias de garantia, que na verdade, pelo código do consumidor está totalmente errado, né? Que bens duráveis, serviços e bens duráveis são no mínimo 90 dias de garantia. Então todo mundo dava 30 dias de garantia, cobrava mais em conta, né? Porque dava 30 dias, o que é 30 dias de garantia? Aí, vou dar um exemplo, uma tela de um iPhone 7 Plus, aí o cara vai lá e cobra, com 30 dias de garantia vai cobrar 250. Eu vou trabalhar com muito mais qualidade, com peça de qualidade, vou dar 90 dias de garantia e vou cobrar 300 reais. Então, será que não vale a pena? Você está pagando 50 reais, vamos assim, vamos calcular, né? Por mais 60 dias de garantia, fora a qualidade do serviço, porque com certeza a minha loja mão de obra não tem nem o que falar, porque eu fiz nove cursos em dois anos, entendeu? Então, mão de obra qualificada tem, material bom tem, então o cliente tem que entender o porquê do valor, entendeu? E você também tem que passar a mensagem, você tem que mostrar o porquê do valor. Não adianta você cobrar, chegar lá na frente é 300. Então, assim, 300 porquê? Se ali é 250, aí você vai dizer porquê. Porque aqui tem 90 dias de garantia, aqui tem mão de obra qualificada, aqui tem peças de qualidade, aqui você divide sem juros, entendeu? Tudo isso é um pacote completo, né? Não adianta você cobrar caro e também não entregar o que o cliente espera, né? Então, na minha loja tem todo esse pacote, né? Qualidade de peças, qualidade de serviço, com a mão de obra, e é o que dá certo para mim, né? A receita é o que dá certo. Não é só aquela assistência, ah, você fez hoje, quebrou, daqui a 40 dias você vai estar ali, vai ter a certeza que você vai se responsabilizar pela aquela... Com certeza, com certeza. E nós criamos mecanismos justamente para dar uma garantia de verdade ao cliente, porque o que acontece? Isso é o que os clientes relatam, né? O cara vai lá, conserta o celular, e com 15 dias o aparelho apresenta o mesmo defeito. Aí mostra o rapaz da loja que fez o serviço, o cara diz, não, mas você derrubou. Como assim você derrubou? Cadê a prova que eu derrubei? Como é que você vai provar que eu derrubei, se não tem marca nenhuma de pancada no celular? A tela não está trincada, não tem nada trincado, como é que você vai provar? Entendeu? Aí nós criamos mecanismos justamente para isso. Cara, você chegou com o celular intacto, a gente nem conversa, a não ser que tenha... Teve contato com o líquido, né? A gente abriu o aparelho, verifica essa questão da água, do líquido, não tem garantia, cara, não tem nem o que falar, não tem nem o que o cliente dizer lá na frente, não derrubei não, e eu estar falando, derrubou sim, entendeu? Jamais, cara, jamais. E acontece muito, acontece muito e... E até... Não é bom não, viu? As próprias, na verdade, as próprias fabricantes, né? Você falou da questão do líquido, né? Está tendo muito caso, muito caso, eu estou acompanhando de celulares que estão dando problema por conta de pessoas pulando em piscina e tudo mais e tal. Porque, na verdade, assim, o pessoal não está entendendo a diferença, né? Ele é resistente à água, não à prova d'água. Ele tem até o limite, se eu não me engano, são 30 minutos até 1 metro de profundidade. Então, é quase nada isso daí, né? Você pulou na piscina de 1 metro e 40... Não, e sem contar que, assim, a partir do momento que você derruba seu aparelho, acabou a vedação. Você cria microfissuras que a água acaba penetrando, entendeu? Você vai fazer uma laje, você bota meio mundo de concreto, meio mundo de produto, e a água ainda passa. Imagina o aparelho que você vive derrubando. Então, nesse assunto, aí, ela é resistente. Vamos supor, seu cliente derrubou o seu smartphone na água. Então, você indica que, mesmo estando ali, a resistência cobrindo ali pelo fabricante, você indica que leve para abrir e dar uma limpada, né? Com certeza, com certeza, com certeza. É porque, na minha opinião, na verdade, deveria acabar com isso. Eu vou lhe dizer por quê, vou justificar. Porque, pô, mano, você pode mergulhar o celular até um metro e não sei quanto, mas como é que você vai saber a profundidade que esse abençoado mergulhou o celular? Pode chegar lá com a régua, né? Mas é porque, na verdade, isso é para, assim, tirar os problemas do dia a dia, né? Que é você estar aqui e acabar derrubando a água, entendeu? Esse tipo de coisa. Não é para você ficar tirando foto embaixo da água. Até porque, se fosse, a própria fabricante, a Apple, ela faria propaganda embaixo da água, né? Embaixo, sim. Entendeu? Eles não fazem esse tipo de propaganda, entendeu? É justamente isso que eu estou falando, porque, tipo, a empresa deveria vender o produto afirmando que ele é resistente, mas não tinha esse negócio de, ah, o limite dele é um metro, não sei quanto. Não, pô, mano, ele é resistente à água. Aí tem uma galera que pula dentro da piscina, tudo, daí já vai na loja. Mas vai saber se não é uma jogadazinha de marketing, né? Justamente para o pessoal fazer. Sim, sim. E eles falarem, eu não tenho culpa. Eu avisei. Compre outro, compre outro. É, e ele compra outro. Porque, na verdade, assim, o mercado é justamente isso, né? Eles vão criando formas do cliente acabar destruindo o seu aparelho para poder comprar o novo, né? Essa é a questão das atualizações. Você vai lá, está com um iPhone 8 Plus, aí vai lá, atualiza, você perde biometria, você perde câmera. Como isso, hein? Isso é o quê? Tem até um nomezinho, né? Downgrade. É, downgrade. A gente dá um downgrade para ver se volta, entendeu? Então, é bem complicado, entendeu? A gente saber o que é que passa por trás de tudo isso, né? O conselho é esse, né? Saiu a atualização, não atualize o aparelho. Espere uma nova versão. Tipo, se eu está no 15.7, aí saiu o 16, um exemplo, né? Aí você tem que esperar o 16.1, entendeu? Porque, geralmente, quando eles pulam assim de versão, tem muito problema. Fala, galerinha! Passando para pedir a todos vocês que nos sigam nas nossas redes sociais. Vamos estar deixando o linkzinho aqui embaixo desse vídeo. Lá a gente vai estar colocando todos os dias conteúdos novos. Não deixem de clicar no sininho, nos seguir, para vocês serem notificados toda vez que a gente postar algo novo. Não deixem de clicar no sininho.